Na cidade de José Raidã, um homem de 58 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo na noite dessa segunda-feira. Denúncias informaram os policiais que o suspeito passou numa estrada e estava ameaçando moradoras locais em frente às casas. Os militares foram até a residência dele e tomaram conhecimento de que o homem está tendo problemas com a herança. Depois que buscas foram realizadas, a polícia então apreendeu revólver calibre 38, 10 munições do mesmo calibre, uma espingada calibre 32, 6 cartuchos, além de um cartucho calibre 44. O homem contou à polícia militar que comprou o revólver e as munições para se defender. É, mas se não tiver legalizado, aí passa aperto, né? Passa aperto. Vai responder, ué. Posse ilegal de arma de fogo. E sem contar, se configurar ameaça, né? Vai responder também por ameaça.